Aqui na Praça 9 de Julho são três bandeiras imponentes que chamam a atenção de quem passa pelo local, mas que podem ser visualizadas de vários pontos da cidade. Tem a bandeira de Barretos, trazendo as cores do município, é o orgulho de nossa cidade. Tem também, lá na ponta, a bandeira do estado de São Paulo, o estado mais rico de toda a nação. E a bandeira central, que é a do Brasil, que reforça todo o nosso patriotismo. Mais de uns tempos para cá, parece que todo o país está sendo pintado de verde e amarelo. E o motivo já é conhecido. Há a Copa do Mundo que tem início no próximo dia 12 de junho e que acontece aqui mesmo no Brasil. Nas lojas, as decorações ganham nas cores da bandeira do país, seja nas vitrines, seja na exposição das mercadorias. As camisas amarelas, a do uniforme principal da seleção, estão por todos os cantos. O consumidor deve buscar, com a aproximação, no início da competição, fazer as suas compras. E quem sabe não seja esse o presente ideal para o dia dos namorados. É que, neste ano, a data coincide com a estreia da seleção brasileira e o início da Copa, 12 de junho. E para atender os consumidores de uma forma geral, já estão definidos os horários para o comércio na véspera do dia dos namorados e para os jogos da seleção brasileira. Na verdade, tudo sofre uma mudança, tem uma mudança. Logicamente, início do jogo do Brasil coincidiu o dia dos namorados. Então, no dia do jogo do Brasil, o comércio fecha uma hora antes do jogo. Porém, na véspera do dia dos namorados, dia 11, o comércio vai funcionar até as 22 horas. Justamente para que os namorados, as namoradas, os eternos namorados, possam utilizar desse tempo maior para fazer as compras. Portanto, dia 11, véspera do dia dos namorados, o comércio até as 22 horas. E no dia dos namorados, dia 12, o comércio fecha uma hora antes do jogo do Brasil. O comércio é reaberto também uma hora depois do término do jogo. Então, se o jogo for às 13 horas, o comércio fecha meio-dia, tem um período do jogo, e retorna o comércio depois, uma hora após o horário do jogo. A cidade está toda enfeitada, inclusive a área central recebendo as bandeirolas. É o clima da Copa? É o clima e precisa. A gente tem até pedido para as empresas, não custa algo de verde e amarelo, porque tem que entrar no clima. Afinal de contas, é um evento especial, é uma data especial e precisa. E o povo gosta. Está no coração do povo, o povo gosta de se sentir bem. E o ambiente tem que ser propício para isso. A seleção brasileira faz a abertura da Copa contra a Croácia. Agora, resta ficar na torcida em busca do hexacampeonato.